E aí galera do Youtube, tudo de boa? Aqui quem fala é o William, sejam bem-vindos ao canal Lê Masmorra Continuando aqui a nossa gameplay de Bloodborne com a nossa personagem Parecendo bastante com a Maria, vou mostrar os stats Nível 147, 40, vitalidade, 37 resistência 20 em força, 40 em perícia, 40 matiz de sangue, 20 de arcano, tá bem evoluída Vou mostrar pra vocês aqui a lâmina do Simon, como ela funciona Esse aqui é o modo normal dela, que é a escala em perícia Ataques com R1, ataque com R2 normal, ataque com R2 carregado, ex geratório E transformada ela se transforma, transformada ela se transforma No modo transformado ela vira um arco, você mira com o analógico direito mesmo, você trava a mira O R1 é uma flecha normal, R2 é uma flecha carregada Tira bastante estamina E O L2 Ele bate com o arco Que fica na mão direita Essa é a arma que eu queria mostrar Antes de prosseguir na Vila dos Pescadores Eu queria fazer uma coisa, eu queria ir lá pras celas e pegar duas armas que a gente vai pegar lá agora Que ficam, deixa eu ver aqui Pilha subterrânea de cadáveres Nossa, e lembrando também, eu esqueci de explorar uma parte por aqui cara Que a gente pega uma arma também, uma arma de mão esquerda Eu vou lá agora também Olha pra você ver Fui avançando no jogo, acabei esquecendo disso Foi até bom vir pra cá agora Quando eu tava fazendo essa parte Eu pensei Melhor deixar pra, né Pro próximo vídeo E no vídeo que eu fiz Seguindo eu acabei esquecendo O cara tá vivo ainda Eu vou terminar com ele, coitado Não dá pra terminar? Dá sim Caralho, ele ficou vivo Normalmente o Simon vinha e matava ele Dependendo da hora que a gente viesse aqui Eu acabei esquecendo Então beleza, vamos voltar e ir pra esse lugar que eu tô falando Aqui vai ter aquelas pulgas gigantes Ela percebeu a gente? Ignora elas, cara Não compensa ficar Tentando matar esse bicho não, viu Ah, maldito Tão cuspindo sangue em mim Era pra cá o caminho Que eu esqueci de explorar Opa, opa Vem cá, vem cá, vem cá Aí, Naco Aqui vai ter um caçador Com uma metralhadora giratória no braço Olha lá Olha lá Vamos lá. É só ficar perto pra ele não usar a metralhadora. E pronto. Pegamos a Gatlingan. Tem que deixar a tocha na mão porque tá foda aqui. Não cai nesse buraco que vai ter aqui. Vamos lá. Com os inimigos um por um. Vai ter aquelas feras que a gente encontra na Old Yarnam. Não consegui dar um visceral nele de novo. Usa o fogo. Não vai muito profundo. Derrota eles aqui. Depois vai perceber porque não é pra ir pro fundo agora. Vamos lá. Porque tem uma mini fera sedenta de sangue aqui. Ai ai. Vai brincando. Aí. Vários itens aqui, né? E por último tem uma arma aqui. Braço de amígdala. Pra você ver, eu tava esquecendo de duas armas nesse lugar. Pô, tem mais um item aqui que a gente derrubou do inimigo. Naquinha. Quantos já tem? Pô, tem 10 já, cara. Dá pra... Deixar no mais 10 já. Eu tava moscando. Então eu fiz o seguinte. Antes de explorar as células, eu vou lá no sonho do caçador rapidão. Pra colocar essa arma no mais 10. Voltei, galera. Tô aqui no sonho do caçador. Vamos fortificar nossa racuio pro mais 10. Aí. Tá no máximo agora. Bonitinha. Eu vou... Tirar uma gema da Tikagi pra colocar justamente nela. Pra deixar as duas mais equilibradas, né? Tirar do SAF de caçador já que eu não tô usando também. Vamos ver como é que fica. Deixar essa daqui. Aqui só tira um pouco de vigor. Não é muita coisa. Essa aqui não combina muito não. Pra tirar ataque contra o semelhante. Não... Não vale a pena. A Tikagi. Vou equipar alguma coisa nela boa aqui. Aí. As duas armas estão bem equilibradas. Deixa eu ver quanto que ela tá. Tá com 400 e pouco de ataque. Muito bom. Muitas pessoas agora devem estar usando a Ludwig. A Ludwig deve estar com 700 agora. Só que você não deve ver só o dano da arma bruta. Você deve ver quantos golpes você consegue dar em uma barra de estamina. E qual a velocidade dos golpes da sua arma. Então eu acho que a Hakui acaba até empatando se não passando a Ludwig. Ilha Subterrânea de Cadáveres. Ilha Subterrânea de Cadáveres. Que é onde a gente teve em primeiro lugar. Que a gente acabou não fôndo. A gente acabou não indo. Que era o primeiro lugar. E a gente acabou não indo pra lá. Aí. Agora a gente tem a chave das celas de cima. Que a gente pegou com a... Lá no... No salão de pesquisas. E também a gente pegou da outra cela lá pra baixo. Onde fica o Brador. Abre aqui. Esse cara tá louco. Esse caçador. Ele não interage com a gente. Então. Executa ele de uma vez. Fazer o quê? Infelizmente. E pegamos o set dele. É um set parecido com aqueles samurais. Set mais simples. O Brador nos vai invadir aqui de novo. Ah. O Deacon usa esse negócio. Ele modifica o peso dele. E a gente dá um golpe e volta. Ó. Tá vendo? Esse aí chama elixir de chumbo. Esperar passar o efeito. Hum. Esqueceu da gente. Que bobinho, né? Já era. Já temos dois pedaços da roupa dele. Só faltam mais dois. Só que eu vou matar ele aqui agora. Não vou brincar, não. E ele nos dá uma arma também. Muito boa pra nossa build. A DLC nos deu bastante armas de build de matiz de sangue. Muito bem. Olha só quem está aqui. Bem-vindo aos meus aposentos. Nunca recebi convidados antes. Você vai me matar? Lógico. Depois de tudo o que você fez, vai me matar? Como se isso fosse compensar teus erros? É, matar esse desgraçado. Se vocês não perceberam, a armadura dele, a roupa dele, tem a pele da fera clerical. O que é isso? Ou talvez, bom, cai fora. O que está feito, está feito. A boca. Nada muda. Essa é a natureza dos homens. Sangradora. Uma outra arma que é transformada, tem escala e matiz. Por aqui. Abrir as celas que estão fechadas. Para a gente poder pegar uns itens extra. Olha aqui. Vai ter um caçador. Eu acho que é o Antal. Aquele que ajuda a gente na fera. Se dentro de... Na fera não. Na fera negra. E em qual outro? Deixa eu ver se eu lembro. E também pode ajudar a gente no renascido. Vou fazer o seguinte. Eu acho que essa arma atravessa a parede. Deixa eu ver. Vamos usar essa porta. Eita ferro. É, agora ele foi esperto. Aí. Aí. Ganhamos a picareta da igreja. Qual é a... Deixa eu ver a especialidade dela. Ver se encaixa na nossa build. É. Tem um pouquinho a mais em perícia. Desconfio que quando é aumentada a perícia dela fica mais forte. Sangue frio e frenético. Tem mais alguma outra cela que está fechada? Deixa eu ver. Eu acho que eram só essas três mesmo. Beleza. Já fizemos o que tinha que fazer para cá. Vamos para... Para a Vila dos Pescadores. Vou fazer um corte aqui. Opa. De volta. Voltando a nossa gravação. Aqui na Vila dos Pescadores. Eu vou trocar a nossa roupa. Pela roupa do caçador Henrik. Porque aqui tem uns... Uns magos. Os bichos parecem um mago. Uns magos pelo menos. Eles ficam atacando com um dano de raio. Então vamos nos prevenir. Usando a roupa do caçador Henrik. Que dá uma boa resistência elétrica. Vamos vir para cá. É lá o nosso objetivo. Então vamos para cá. O sino não vai mais nos encher o saco. Esses malucos ficam jogando raio na gente. Balas de mercúrio. Na erro. Pegamos um frasquinho de sangue. Caminha para cá. Vamos limpar a parte de cima aqui primeiro. Cuidado para não cair lá embaixo. Bom, eu acho que ele morreu. A gente vem para cá. Aquele bicho vai cair ali. Ele deixa ele. Não corre atrás ainda. Vamos fazer o seguinte. Temo a Lotovi. Mira nele. É uma armadilha. Não cai lá. Agora você vai. Frasquinho de sangue. Macro de pedra de sangue. Mais três. Mais dois. Aqui está cheio de inimigo. Será que eu consigo acertar aqueles negócios ali? Deu muito certo não, viu? Não deu certo de novo. Não era o que eu queria. Sai vazado. Sai vazado. Corre, 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 corre. São muitos. Que ódio desse bicho. Morreu. Tem mais, hein? Se você caísse naquela parte de cima que eu falei para tomar cuidado, você ia cair bem aqui no meio desses mobs todos. Mais Naco. Muito bom. Frasco. Esse cara dá um ataque, um agarrão foda na gente. Toma cuidado. Mais Naco. Não vai para lá não, senão você cai. Aqui seria onde o Brother nos atacaria de novo. Aí o pedaço da armadura dele está aqui. Sem segredo. Sangue frio semelhante. Acho que não tem mais nada para cá. Aqui seria só para o Brother atacar a gente mesmo. Aqui tem um item. Acho que é frasco de sangue, se não me engano. É isso mesmo. Agora a gente tem que voltar lá para cima. Se não me engano é por aqui. Quase que eu caio. Tem uma escada do outro lado, se não me engano. Vamos explorar a parte interna ali. Agora. Caralho, que susto. Era um... Uma aura de outro jogador apenas. Beleza. Só que a parte interna. Toma cuidado para não cair. Olha o cara. Castando raio na gente. Que maluco ali, olha. Esse aqui já era. Tem um item aqui. Frasco de sangue. Aqui é para lanterna, se não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isso mesmo. Primeiro corta caminho para essa lanterna aqui de cima. Tem um item aqui. Vamos voltar para lá. Ai, ai. Acertou. Tem mais três ali. Perigo. Agora a gente desce por aqui. Agora vai ter essas garotas lesmas. Ignora. Ah! Está apertando. Senão ela tira mais. Não compensa tentar matar isso, não. Vou mostrar para vocês até que demora. Não ganha muita coisa. Não adianta bater no casco. Tem que bater nelas. Aí você fica de frente para ela e fica aberto a um... A um ataque, né? Naquinho. Fragmento gêmeo. Eita, ferro. Naco de pedra de sangue. Opa! Tem ali para trás também. Deve ser Naco. Estava esquecendo. Mais Naco. Nem aqui é chato, mano. Nossa. Quanto que ela tirou? Aqui seria onde ele tacaria a gente pela última vez. Então pegamos a última parte do set dele. Aqui, agora que eu me lembrei. Vai ter aquela mulher, aquele cérebro que nos dá frenesia. Então vamos pôr a veste pálida. Que meio que anula o frenesia. E vou colocar sedativos. E vou tirar esses outros aqui. A gente veio dali, então é para cá. Já sei. Eu vou ficar... Estilo azul. Aí, deu certo. Deixa eu ver. Para cá é o chefe. Não vai para lá. Então corta caminho para cá. Mas antes, desce para essa escada. Gema de sangue úmido. Sem mal de soamento. Agora a gente vai para cá para abrir o corta caminho. Beleza. Outro corta caminho para a lâmpada. Já ativada. Tem um item para cá. Vamos descer agora de novo. Opa, voltando aqui. Uma pausa. Vamos explorar o pouco que tem para explorar. E... Eu acho que vou tentar matar o chefe nesse vídeo aqui. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Eu não queria não mais fazer o quê? Primeiro a gente vai para a direita. Droga, o bicho já viu a gente. Ah! Cara, eu estou muito ruim para escapar desse bicho. Agora eu vou... Agora eu vou... Aí, foi Gema mudiçoada dos dois Nossa, eu não vi que o Frenzy estava enchendo Quase me ouvi Ganhamos as geminhas ali Aqui tem uma rocha de sangue Vamos pegar ela então Ignora esses bichos Mata só o mago, que ele é chato Tem outra aqui Ah Já era Rocha de sangue, beleza E gema de raio também, beleza Agora o que a gente faz? A gente vai voltar Eu acho que a gente explorou tudo Tinha pra explorar Já dá pra enfrentar o boss Só que eu vou voltar pro sonho do caçador Pra recuperar os meus frascos de sangue Que eu perdi aqui E o que tinha pra esse lado aqui Vocês vão ver São os dois da Hakuya Tem uma mãe pra você matar eles daqui de cima Só que como a gente já fez isso Então não é necessário Eu vou pro sonho do caçador E vou mostrar O que é necessário Pra matar esse chefe mais fácil Volto daqui a pouco Opa, galera voltando aqui Eu dei uma pesquisada ali Ele de vez em quando ataca com raio E o ataque físico dele é muito forte Então eu pesquisei nas armaduras E a veste angustiada é uma armadura muito Equilibrada aqui E faz mais ataque físico do que com raio Então eu dei importância O ataque físico tá bem alto E ela também tem uma boa resistência a raio A gente vai usar papel de raio aqui E papel de fogo também pode ser usado aqui E o auguro de Bretas também é muito bom contra ele Que derruba Esse chefe é chato Então vai ser aquela regra Eu vou postar Só que eu conseguir Mas que eu morri Eu vou Deixar Em off Deixar 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 Tchau, tchau. 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 Ufa. Aí sim. Foi de terceira. O chefe chato. Não tem nada pra pegar aqui. Mas foi, gente. Matamos o desgraçado. Esse aqui é o corpo da Cos, né? Deixa eu colocar o meu set. Aqui eu gosto de novo. Eu acabei trocando pro set do Henrique pra ver se era mais efetivo. Era quase a mesma coisa, viu? Não mudou muita coisa, não. Tem que matar isso aqui agora. Tchau. Tchau. É isso daí. Esse aqui era o último chefe da parte canônica da DLC. O Lawrence, ele é opcional. Mas eu vou fazer ele no próximo episódio. Certinho, galera? Se vocês gostaram, por favor, deixa um like e um favorito aí. Ajuda bastante no crescimento do canal. Se puder divulgar também, compartilhar. Eu agradeço bastante. Qualquer dúvida, comentário, crítica, sugestão, pode deixar nos comentários que eu respondo assim que possível. Certinho, galera? Falou. Até a próxima e tchau.